Segunda-feira com o tempo seco em praticamente todas as regiões, uma massa de ar estável, cobre, boa parte do sul do Brasil, o que dificulta o processo de manutenção de nuvens carregadas. Então, portanto, nós vamos prosseguindo aí com tempo firme nessa segunda-feira, com sol, algumas variações de nuvens, um que outro período, assim, de maior nebulosidade, aqueles rabo de galo, aquelas nuvens que mantêm o aspecto do céu um pouco mais esbranquiçada, mais acinzentada. Então, no geral, a gente vai seguindo com esse tipo de comportamento do tempo, justamente por conta dos ventos mais fortes nos níveis superiores da atmosfera. As temperaturas, elas seguem em gradativa elevação, as máximas, elas devem variar em torno aí dos seus... Olha, eu diria uns 23, 22 graus, assim, na maior parte das cidades. Maior parte das cidades. Na Serra Catarinense, no Planalto Norte, deve ficar em torno aí dos seus 15 a 17 graus. Planalto Norte até sobe um pouquinho mais. No sul do Paraná, uns 18, 20. No centro norte do Rio Grande do Sul, uns 23, 24 graus. Na Grande Porto Alegre, também uns 23, 22 graus. Então, a maior parte das áreas aí vai seguindo aí com o tempo bom, com o sol e algumas variações de nuvens. Durante essa terça, quarta, quinta, mantém o tempo bom, com o sol e algumas nuvens. Só que na quinta-feira já chove no Rio Grande do Sul, a maior parte das cidades, por conta da propagação de áreas de instabilidades reforçadas por uma frente fria. Tem indicativo de chuva com centrovoadas a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul nessa quinta-feira. No oeste, quem sabe até algumas áreas aí do sudoeste do Paraná, já pode ter alguma ocorrência de chuva durante a noite, final da tarde-noite, por conta da aproximação dessa frente. Outra informação que é importante também estar ressaltando. Essa frente fria, ela deve se estender durante a sexta e fim de semana. Então, sexta e fim de semana tem previsão de chuva. Não o tempo todo, vai intercalar com algumas melhorias e as temperaturas, elas reduzem bastante. Então, sexta e fim de semana já é comprometido aí pela chuva, tá ok, pessoal? E até quinta-feira, a maior parte das cidades é de tempo bom, só na quinta, repito. Final do dia-noite já pode ter chuva no oeste de Santa Catarina, algumas áreas que fazem divisa com o Paraná e Rio Grande do Sul, chance de chuva a qualquer hora do dia. Beleza, pessoal? Acho que seriam essas as informações. Terça e quarta-feira são os dias mais aquecidos, no oeste uns 25, 27 graus, sul de Santa Catarina uns 27, 29. Então, vamos dar uma boa esquentadinha nessas cidades, tá? Mas até quinta-feira acredito que seja bem aproveitável. Mais uma vez repito, Rio Grande do Sul pode ter chuva na quinta. Santa Catarina, final do dia-noite da quinta. O restante aí é tempo bom. E sexta e fim de semana daí é meio que comprometido. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E compartilhe com seus amigos esse vídeo aí pra que a gente possa ter o maior número de inscritos e que a gente consiga passar por maior número de pessoas essas informações. Beleza? Abraço, tudo de bom. Ótima semana. Abraço, tudo de bom.